O que era para ser um dia especial, agora é motivo de preocupação para alguns noivos de Moarama em região. A sétima SDP tem recebido desde ontem várias denúncias sobre um casal de promoters que teria aplicado golpes com fechamento de contratos para casamento. Eles eram os promotores dos eventos, as pessoas contratavam eles, e eles ficavam encarregados de elaborar toda a festa contratada, desde o local até o buffet. Então, as pessoas iam pagando a eles e eles ficavam encarregados dessa situação. Então, era uma negociação, como era uma empresa, eles contratavam lá, cada caso é um caso, mas havia pagamento parcelado dos custos, e a pessoa ia pagando conforme o acordado no contrato. Encontramos um casal na delegacia. Eles também foram vítimas dos golpistas e resolveram registrar um boletim. Com o casamento marcado para o próximo dia 31 de janeiro, a noiva estava muito abalada e não quis gravar entrevista. Eles fecharam contrato com a banda na qual o casal é responsável. A sua mãe aceitou conversar com a nossa equipe. Ela disse que João era amigo da família e já havia tocado no casamento da sua outra filha. Eles tocaram, já animaram o casamento da outra minha filha, da Crisley e do Rodrigo. E a gente ficou bastante amigo, tinha uma amizade e até então, como a outra Kelly e o Maicon já estavam com o casamento marcado, a gente contratou ele também. Logo daí, três meses, depois do casamento da Crisley, a gente já fez o contrato e já pagamos à vista, 3.400 reais. E a gente ficou amigo deles. Então, foi um golpe para nós que a gente jamais imaginava que eles poderiam fazer isso. Deiane diz que a filha falou com João na última terça-feira, às 8h45 da manhã, sobre o casamento. Segundo ela, ele agiu normalmente e até se comprometeu em compor uma música para a noiva. A mãe diz também que pela proximidade da data, os noivos ainda não conseguiram outra banda para tocar em seu casamento. Sim, até então eles fazem vários eventos lá em Jesuítas. Eles são muito conhecidos na nossa região. Até então, ele usava a Kelly como referência. As pessoas ligavam no telefone dela, davam o telefone dele, porque a gente tinha, acreditavam muito neles. Até um grupo foi criado no Facebook para unir as vítimas e agilizar a troca de informações. Segundo o administrador da página, que teve um prejuízo de 18 mil reais, mais de 60 contratos foram fechados pela dupla. Os caloteiros fizeram vítimas em toda a região e até em outros estados. O delegado diz que ainda não há pista sobre o paradeiro do casal. Os boletins registrados ontem, que hoje nós não tivemos a verificação ainda, mas os relatórios registrados ontem deu um prejuízo para as pessoas que registraram em torno de 80 a 90 mil reais, todos os boletins. Então, estamos vendo os que foram registrados hoje para também verificar quanto foi o prejuízo. Todos os que firmaram o contrato com a Márcia e com o João e se sentirem lesados, procurem a polícia de Moarama ou de onde moram para registrar o boletim de ocorrência, para que a gente possa tomar as providências legais.